CAPÍTULO 686 DOAÇÃO DE PROFUNDA FORÇA Conforme a voz de Yun Che diminuiu, sua figura borrou de repente, Feng Wei, cujos nervos estavam no limite, subitamente compreendeu, mas antes que tivesse qualquer tempo para reagir, uma mão já tinha formado um aperto mortal em volta da sua garganta, o processo inteiro tinha sido tão rápido que seus olhos basicamente foram incapazes de seguir os movimentos de Yun Che. No medo, Feng Wei tentou circular rapidamente a profunda energia em seu corpo inteiro, mas justo como sua profunda energia estava para explodir, um poder gigantesco e de estremecer o mundo já tinha surgido ferozmente dentro de seu corpo e, suprimiu instantaneamente sua profunda força e fez a onda de profunda energia que estava para explodir desaparecer sem algum traço. Feng Wei ficou pálido com medo, Yun Che podia aparecer insonoramente atrás dele sem dar qualquer traço de sua existência. Ele também podia matar Tian Yi numa maneira similar. Apenas essas duas coisas foram suficientes para Desilu que era extremamente provável que a atual profunda força de Yun Che, na verdade era tão incrivelmente vasta. Como o grande general Wei do Império da Fênix Divina, quem sempre tinha sido dotado com o mais alto status, Ele sempre tinha sido orgulhoso de sua própria força, mas sob a supressão da profunda energia de Yun Che, ele não podia sequer circular sua própria profunda energia, muito menos causar agitação na sua profunda energia. Você? As pupilas de Feng Wei ficaram tão largas que estavam para saltar. Ele originalmente imaginou que mesmo se não pudesse derrotar Yun Che, ele ainda teria 60% de chance de ser capaz de fugir em segurança. Mas agora que a mão de Yun Che estava em volta de seu pescoço, ele não podia sequer reunir alguma força para resistir a ele. Mesmo fazer um único som era uma coisa muito difícil de realizar. Você ainda continuará perguntando se eu tenho ou não coragem para te matar. Yun Che deu um frio e desdenhoso riso. Você se atreve a chamar a si mesmo do tão falado grande general Wei e ainda, na verdade você é tão inocente quanto um porco estúpido. Bum! Seguindo a impiedosa liberação da energia de Yun Che dentro do corpo de Feng Wei, uma explosão abafada soou do corpo de Feng Wei. Seu corpo inteiro espasmou violentamente e sangue fluide todas as sete aberturas, sua consciência sumiu rapidamente e, nesse instante, o profundo punho de Yun Che saiu e entrou na alma de Feng Wei conforme ele lia rapidamente todas as suas memórias. Era extremamente normal para um soldado normal da Fênix Divina não saber o que exatamente o exército da Fênix Divina estava fazendo ali, mas era impossível para seu comandante, Feng Wei, também não saber. As memórias de Feng Wei estavam sendo processadas numa velocidade rápida, mas uma vez que ele tentou acessar as memórias sobre a missão nuvem flutuante, um vazio anormal apareceu dentro das memórias de Feng Wei. Falando mais precisamente, era uma escuridão ofuscada. A escuridão ofuscada claramente era formada de uma profunda energia mental extremamente forte e, seja a sua força ou sua aura, isso definitivamente não se originava de Feng Wei. Isso definitivamente tinha sido colocado lá por outra pessoa. E o que a escuridão ofuscada encobria coincidentemente eram todas as memórias-chave a respeito da missão nuvem flutuante, desse modo, Yun Che não podia obter qualquer informação que ele queria. Essa é uma prisão de memórias que foi colocada por alguém cujo poder mental é extremamente alto. Jajumine disse sem pressa. E embora as memórias aprisionadas nessa prisão pertencem a Feng Wei, ele sabe bem claramente que não é permitido a usar palavras, profunda energia, transmissão de som, escrever. Ou qualquer outro método para dizer a outras pessoas. Se ele tiver tal intenção ou tomar qualquer ação que indique que estava para fazê-lo, essa energia mental irá disparar instantaneamente e destruir essa porção de sua memória. Por outro lado, se outros tentarem usar quaisquer técnicas de busca de alma para obter essas memórias, isso também não será possível. Então igualmente, seu profundo punho não será efetivo nesse cenário. Já que Jajumine disse que não era possível, então isso definitivamente não seria possível. Além do mais, Yun Che podia sentir claramente que essa escuridão ofuscada estava entrelaçada com essa porção das memórias de Feng Wei e se ele tentasse usar seu profundo punho para eliminar forçadamente a escuridão ofuscada, então as memórias que estão entrelaçadas com ela também serão eliminadas, deixando-o com nada no final. Após pensar por um tempo sobre isso, Yun Che decidiu que era melhor não forçar o assunto, então ele simplesmente leu todas as outras memórias de Feng Wei e recuou seu profundo punho uma vez que tinha terminado de ler. Parece que entre os 200 mil soldados da Fênix Divina aqui, apenas Feng Wei pode me dar a resposta que desejo, Yun Che disse com um profundo suspiro, e está claro que a razão que a seita da Fênix Divina colocou essa prisão de memórias na mente de Feng Wei é porque eles estão preocupados que os quatro Sulous Sagrados agiriam contra Feng Wei e usariam uma técnica de busca de memória forçadamente nele. Depois de tudo, os únicos poderes que podiam ameaçar a seita da Fênix Divina dentro do continente Céu Profundo eram os quatro Sulous Sagrados. Quando tinha se infiltrado nessa tenda, ele também tinha ouvido claramente Feng Wei e seu vice-comandante Ken Yi mencionar quatro Sulous Sagrados, então eles sabiam claramente que os quatro Sulous Sagrados estavam por trás de abduções ocasionais que ocorriam de vez em quando. Para ser capaz de colocar uma prisão de memórias tal como essa, não apenas o Criador precisa ter uma força mental extremamente forte, isso também foi acompanhado com riscos que não podem ser calculados ou controlados, Jasmine disse com um riso frio. Essa seita da Fênix Divina realmente parece estar escondendo um grande segredo. Pelo menos, é muito maior do que eu tinha originalmente antecipado, os olhos de Untie brilharam, eu sempre tive minhas suspeitas do porquê o Império da Fênix Divina agiria contra a Nação Vento Azul. Ou talvez, engolir a Nação Vento Azul era somente um pretexto e nesse lugar, é onde lhes há e do verdadeiro objetivo. Eu subitamente estou bem curiosa sobre algo agora mesmo, Jasmine disse com um peculiar interesse. Quando você pretende partir para o Império da Fênix Divina? A coisa que as mulheres mais tinham em abundância para sempre seria a curiosidade, e Jasmine não era exceção. Untie respondeu sem algum traço de hesitação. Nesse mesmo dia, quando o assunto é algo como cobrar de vidas, mesmo um dia de atraso é longo demais. Pramf Jasmine riu através de seu nariz o que mais ou menos transmitiu seu significado, que era então será dessa maneira depois de tudo. Feng Wei que continuava nas garas de Untie, finalmente recuperou sua consciência nessa hora. Ele abriu seus olhos e olhou para o sorriso frio pendurado no rosto de Untie e imediatamente sentiu seu corpo esfriar. Ele quase perguntou numa voz gaguejando, você, o que você acabou de fazer comigo? Tão logo quando falou, ele descobriu que sua própria voz tinha se tornado extremamente fraca. Untie não respondeu, ao invés disso, ele o ignorou diretamente e olhou direto para frente. Quando falou, as palavras que vieram de sua boca estavam cheias com crueldade e intenção de matar fria como o gelo. Feng Ying Kong, agora que você sabe que estou vivo, você se sente muito desapontado. Eu possuía uma dívida de gentileza por Feng Shui, mas três anos atrás por causa do assunto da linhagem, você me perseguiu e atrapalhou a minha paz. Após isso, na profunda arca primordial, você ordenou Feng Feiyan para encontrar uma oportunidade apropriada para me matar. Pelo bem de Feng Shui, eu originalmente estava planejando esquecer sobre a coisa toda e não insistiria mais no assunto. Mas você realmente me deu uma surpresa agradável. A voz de Untie era tão sinistra e fria que isso fez Feng Wei que estava próximo tremer inteiro, ele entendeu instantaneamente que Untie não estava apenas lá falando sozinho, mas claramente ele estava usando sua marca de morte da alma, para enviar uma mensagem para o imperador do império da fênix divina, o mestre da seita da seita da fênix divina, Feng Ying Kong. Isso também significa que uma vez que Untie acabar, seria a sua vez de morrer. Não apenas a marca de morte da alma não significava ameaça alguma para Untie, na verdade ela foi utilizada por Untie no fim. Agora mesmo, você deve estar imaginando apenas onde aquelas centenas de milhares de tropas foram. Isso mesmo, eu fiz isso. No entanto, esse é apenas o início. Ah, não? Isso não pode sequer ser contado como um prólogo. Assassinar meu pai real, pisotear sobre o território da nação vento azul, pisotear sobre incontáveis dos meus amigos e compatriotas e, transformando minha terra natal num inferno cheio com medo, desespero e sofrimento. Todas essas coisas estão pesando contra você e eu quero que seu império da fênix divina, pague cem mil vezes a mais. Então lave seu pescoço e espere. Bang! Bang! Com uma explosão, Feng Wei foi violentamente atirado no chão por Untie e seu corpo rompeu-se instantaneamente enquanto uma grande quantidade de sangue e carne foi espalhada contra o chão, e ainda, nem uma única gota tinha tocado o corpo de Untie. Ninguém teria imaginado que o famoso general do império da fênix divina, o Wei, quem fazia as outras seis nações tremerem de medo, morreria em tal maneira miserável. Esqueça sobre deixar um cadáver, nem sequer um dedo foi deixado. Tudo por causa da escama reversa de Untie. Então mesmo que Untie não tinha obtido a resposta que queria, ele já tinha matado a pessoa que queria matar. Além do mais, Feng Wei era um membro importante da seita da fênix divina, então suas memórias continham muitas coisas relacionadas à própria seita, incluindo alguns de seus segredos. Untie recuou seu espelho ilusório do fim congelado e saiu silenciosamente conforme voltou para a cidade nuvem flutuante. Enquanto isso, do lado de fora da tenda onde tinha acabado de estar, as camadas de guardas que estavam em seus postos, suas expressões serias, enquanto nenhum deles sabia que seu próprio comandante Feng Wei tinha morrido sem deixar nem mesmo um cadáver para trás. Então, a razão que você escolheu batalhar com Feng Wei Shen três meses mais tarde foi para que pudesse usar esse período de tempo para sua vingança na império da fênix divina. Jasmine concluiu numa voz cheia com intenção. Sim. Untie estava voando tão rápido quanto podia, então a cidade nuvem flutuante em sua visão estava se aproximando e se aproximando. Três meses é tempo mais que o suficiente para eu batizar a cidade da fênix divina. Mesmo se não puder batizá-los em sangue, eu pelo menos posso virar a maldita cidade da fênix divina de cabeça para baixo. Se não, não serei capaz de me livrar do ódio em meu coração. Além disso, a seita da fênix divina continua forte depois de tudo, então não serei capaz de confrontá-los diretamente. Esse banho de sangue virá com riscos, ambos grandes e pequenos, então isso definitivamente fará a minha profunda força também aumentar proporcionalmente. E nessa hora, eu devo ter a confiança para ter uma batalha com fênix juixen. Untie reclamou bem confiantemente. Rá! Se isso é o que você realmente pensa, então você está seriamente enganado. Jasmine disse friamente. Dentro dos três meses especificados para o duelo arranjado, o crescimento de fênix juixen definitivamente superará e muito o seu. Hoje, você mal é seu oponente, mas você ainda pode tentar forçar uma batalha. Mas se você quiser esperar mais três meses, você não terá mais a força para sequer resistir. O que? A velocidade de Untie caiu imediatamente enquanto disse, por quê? Como te disse antes, sua profunda força diabólica não é manifestada de sua própria vontade, ao invés, ela vem de outro alguém. Dentro de seu corpo. Ou falando mais precisamente, dentro de sua alma e profundas veias, uma origem maligna e extremamente grande foi infundida. A razão pela qual ele tornou-se tão forte como é hoje, é completamente devido a ele ter absorvido o poder daquela origem maligna. Mas isso definitivamente não é o poder da absorção completa da origem maligna. Se eu não estiver enganada, ele absorveu somente em torno de 30% do poder da origem maligna. 30% A expressão de Untie estava cheia com alarme porque apenas 30% do poder da origem maligna tinha concedido a Fengueche no poder de um monarca de estágio intermediário. Então se ele absorver a coisa toda, quão aterrorizante ele se tornaria? Ele te odeia até os ossos? Então porque você colocou um prazo de 3 meses, para garantir que será de te matar, ele definitivamente tentará seu melhor para absorver completamente a origem maligna. Não importa como você cultive, você definitivamente não será capaz de alcançar a velocidade de crescimento concedida por esse método. A velocidade de Untie diminuiu ainda mais e subitamente, seu coração foi vergado para baixo por uma pressão pesada. Ele enrugou sua testa em silêncio por um tempo antes de começar numa voz baixa. De acordo com as lendas e registros, alguns tipos de profundas artes possuem uma certa técnica de doação que permitirá uma pessoa doar para a outra. Mas quando o assunto é algo como profunda força, isso tem que ser obtido através dos dolarusso os drenos de uma pessoa ou de absorver e refinar algum tesouro mundano. Ambos esses métodos levam um longo período de tempo e tem que ser feito passo a passo, definitivamente não existe tal coisa como alguém sendo capaz de dar sua profunda força para outro, isso pode ser dito que é uma parte do conhecimento fundamental do caminho do profundo. Se não, se profunda força realmente pudesse ser doada, então um especialista que está se aproximando do fim da expectativa de vida dele ou dela, poderia dar diretamente uma profunda cultivação digna de uma vida inteira para uma criança, ou isso poderia até mesmo criar um caso onde vários governantes deem suas forças para uma pessoa e criarem forçadamente um monarca. Se esse fosse o caso, então o profundo mundo inteiro não cairia em caos. A origem maligna que você fala é claramente uma profunda energia maligna que foi cultivada por outro alguém. Como esse tipo de coisa pode ser transferida diretamente dentro do corpo de alguém e permiti-lo absorver diretamente seu poder? Jung te questionou numa voz confusa. Será que isso talvez seja uma característica da profunda energia maligna? É claro que não, Jasmine refutou diretamente. Se a profunda energia maligna tivesse esse tipo de característica única, então o cosmos inteiro teria se tornado o parque dos demônios. As poucas palavras seguintes de Jasmine fizeram o coração de Jung te saltar em alarme, e também, a respeito da origem maligna no corpo de Feng Shui Shen, mesmo eu estou, extremamente confusa por isso. É algo que mesmo você não sabe. Jung te parou no ar e suas sobrancelhas tricotaram firmemente juntas. Algo que mesmo Jasmine não podia explicar. O que exatamente aconteceu com Feng Shui Shen? O mundo que você é capaz de ver é bem menor do que imagina, enquanto os limites do caminho do profundo, ainda mais, é algo que o atual você não pode imaginar. Nunca seja tão inocente para pensar que o tão falado conhecimento fundamental é a verdade. Doação de profunda força realmente é extremamente difícil, mas definitivamente não é impossível. Você sabe como adquiri essa minha profunda força. Num tom desinteressado, Jasmine revelou algo que Jung te sempre quis perguntar, mas nunca tinha ousado. Tradutor, MP Editor, Alexandre Um para alguém que esqueceu o que é escama reversa, é uma escama que você nunca tocará em um dragão a menos que você queira que ele te coma vivo. Um para alguém que você queira 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 que você que você queira que você queira que você que você queira que você que você queira que você que você Obrigado.